E eu quero lhe dizer aqui para o senhor, o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja, porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Fazia, vendia, pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, eu não vou mais lhe chamar de pastor. Porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece chamar de pastor. O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor.